Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Então é possível que haja uma possibilidade de transcendência. Você pode transcender internamente as limitações da pessoa. Isso não significa que você não é mais uma pessoa. Você continua sendo uma pessoa e continua tendo uma situação de vida. Continua sendo desafiado pela vida. A diferença é que quando você desperta espiritualmente, isso não significa que os desafios param. Na verdade, eles continuam chegando. De tratamento, de irritação. De não ser o suficiente. Mas, às vezes, é claro, você sorrir. Como você está? Você viu minha página no Facebook? Olha só, essa é a comida que eu estou comendo agora. Como o Buda diz, eu lhe mostro o sofrimento. Eu ensino o sofrimento. Eu lhe mostro como o sofrimento surge. E em última análise surge a infelicidade. Vamos usar esse termo genérico, infelicidade, que pode ser todo tipo de coisa. A infelicidade começa como uma leve irritação. Quando você está esperando na fila e a mente não está se movendo, você tem uma leve irritação e começa a ficar infeliz. Depois aumenta em algo mais. Mas a infelicidade, seja quando você chega em sua casa e sua casa está pegando fogo, um pouco mais de infelicidade. Ou a infelicidade é quando, de repente, seu cônjuge te abandona. Você vai à falência, perde o seu emprego e não sabe o que vai acontecer no próximo mês, onde você vai morar. Outra forma de infelicidade. Muitas formas de infelicidade podem surgir. Mas quando você olha para isso, precisa de um pouco de consciência para detectar. E isso já é meio que o começo, o início de um despertar espiritual. Quando você desenvolve a capacidade de saber o que está acontecendo em sua mente. Quando você se desenvolve. E esta é a consciência surgindo lentamente. Quando você desenvolve a capacidade de saber o que a sua mente está fazendo. O que os seus pensamentos estão passando por sua cabeça. Então você pode detectar de onde vem a infelicidade. Ela vem e você, então, pode dividi-la em dois tipos. Um, é completamente não relacionado a um evento real lá fora. É inteiramente produzido pelo pensamento disfuncional. Um exemplo típico disso seria a preocupação. Você acorda no meio da noite e começa a se preocupar. Preocupação significa que você criou cenários em seus pensamentos sobre coisas dando errado. Você cria cenários sobre coisas que você pode perder. Coisas que você pode não conseguir. Mas você precisa de algo que pode acontecer com você e você joga isso em sua mente. Você se preocupa com os problemas que você diz ter. Mas enquanto você se preocupa, nunca é dado uma solução para nada. É simplesmente inútil ficar circulando em sua mente e você nem sabe disso. Muitas pessoas são viciadas e não têm consciência disso. Elas são viciadas em se preocupar. Sua personalidade, em grande parte, é uma personalidade preocupante. Tire a preocupação e uma grande parte de sua personalidade desaparece de repente. Claro que elas não querem. Elas querem pensar. Ei, ei, espere, eu preciso me preocupar. Bem, eu quero dizer, se eu não me preocupo, não estou assumindo a responsabilidade por mim. Todo mundo se preocupa, não é? Quando eu assisto filmes, eles se preocupam e eu vejo todo mundo se preocupando. Você tem que se preocupar. Então, ok, deixe eu me preocupar um pouco mais. A preocupação é um bom exemplo de pensamento disfuncional. Produz uma emoção e não é apenas na mente. Você tem certos tipos de pensamento e o corpo reage, responde ao pensamento e cria uma emoção que reflete o tipo de pensamento. A frequência energética desse pensamento, da história que você cria em sua mente, o corpo não consegue dizer a diferença entre um evento real lá fora e algo que apenas sua mente está criando. Então, quando sua mente está criando uma situação crítica, seu corpo acredita que você está em uma situação crítica. Ou está deitado na cama às três da manhã e é algo muito bom, quente e macio. Mas você está em uma situação crítica em sua mente e o corpo acredita que isso é ruim. Então, você experimenta a emoção que você experimentaria se estivesse realmente em uma situação crítica. Então, isso se torna e a emoção alimenta ainda mais esse tipo de pensamento. Você fica preso em um círculo vicioso. E também existem seres humanos que estão sobrecarregados com isso. Personalidades que produzem continuamente infelicidade supérflua e desnecessária. Toda infelicidade é supervisão final. Mas nesse caso em particular, esse tipo de infelicidade não tem nada a ver com qualquer situação que esteja realmente acontecendo. É criado por pensamentos disfuncionais. Pensar por pensamento disfuncional, aqui significa cada pensamento que surge em sua cabeça, absorve sua consciência totalmente. E quando eu digo identificar, essa é a chave. Quando você se identifica com o pensamento, há uma sensação de mim mesmo em cada pensamento. Não há espaço entre você, quem você é, em última análise, além do pensamento. Não há. Você está totalmente inconsciente de quem você é, além do pensamento. Porque você está totalmente identificado com aquela voz na cabeça que nunca para de falar e continua, e continua, e continua, e continua. Ah, por que você não cala a boca? Cala a boca! Mas, essa é a voz também. Isso é apenas outro aspecto da voz que diz, Ei, por que você não cala a boca? Cala a boca! Bem, então, isso não funciona. Algumas pessoas ficam tão inconscientes quando eu digo, você tem uma voz na cabeça que nunca para de falar, que elas dizem. Do que você está falando? Que voz? Diga que eu não tenho uma voz. Então, para qualquer um que não esteja totalmente identificado com a mente, está viralmente preso nisso, naquela dimensão específica. Você tem sua infelicidade surgindo simplesmente como um produto de sua mente, mesmo sem um desafio externo. Então, você tem outros tipos de infelicidade surgindo, porque há um desafio externo em sua vida. Há uma situação de relacionamento difícil, uma situação de trabalho difícil, uma situação financeira difícil, uma situação de saúde difícil. Então, você pode pensar, Bem, estou totalmente justificado em ser infeliz, porque, deixa eu te contar o que está acontecendo na minha vida. Então, você dirá, Sim, você tem o direito de ser infeliz. Então, sim. Mas, se você olhar mais de perto para essas coisas, e, novamente, isso requer um certo grau de consciência, quando você aparentemente fica infeliz, eu estou usando isso como um termo genérico. Pode ser qualquer coisa. Desde uma leve irritação, até uma raiva extrema, ou uma tristeza extrema, ou qualquer coisa intermediária, ou mesmo uma tendência subjacente de uma corrente subterrânea de infelicidade, que muitas pessoas, quase todo mundo tem, a menos que tenha despertado. Há uma corrente subterrânea de insatisfação ou desconforto, e surge em todas as situações, quer eles saibam disso ou não. Há uma corrente subjacente que também é emocional. Essas são emoções que foram criadas por anos e anos de pensamento disfuncional. E essa tendência existe. Então, algo em sua situação de vida é desafiador? Podemos olhar para um pequeno exemplo de como a infelicidade surge. Digamos, vamos apenas para algo aparentemente insignificante, mas a vida é cheia de coisas aparentemente pequenas e elas se acumulam. Então, se você fica irritado com uma coisinha atrás de outra coisinha, atrás de outra coisinha, isso eventualmente cresce e você se torna parte de sua personalidade. E você se torna uma pessoa irritada. E a pessoa irritada, na verdade, fica sem saber, procurando por mais irritação. Apenas esperando que a menor coisa dê errado. Então, você liga para o seu banco e eles dizem, Ei, por favor, senhor, espere. Agradecemos a sua ligação, mas estamos nas Filipinas e não podemos atender imediatamente. Bem, às vezes eles não dizem, você tem que esperar, por favor, espere. Então, ok, aí está você e cinco minutos se passa. E aí, novamente, eles falam, Senhor, nós valorizamos muito sua ligação, mas ainda não há ninguém pronto para te atender. Ok? Então, a mente começa a dizer coisas, se ainda não começou. Isso é terrível. Como eles podem fazer isso comigo? Vou mudar de banco. Ah, mas eles são todos iguais, não é? Por que não posso? Por que por que eu não faço isso? Ah, droga, eu nunca consigo alguém para me atender. Nunca consigo fazer com que um ser humano fale comigo, só ficam nesses robôs. O que há de errado com eles? Eu odeio toda essa civilização de qualquer maneira. Bem, você diz todos os tipos de coisas, e você fica infeliz, se você já não estava infeliz, porque provavelmente já estava um pouco feliz. Então, isso cresce. Então, você está lidando com a próxima coisa. Ou se você tem sorte de ter uma pessoa na Filipina, adorável, e ela te atende e fala, Ei, como vai você? Ah, mas você tem que estar aberto. Se você não estiver aberto, você nem sabe que existe essa pessoa na linha. No final, há um ser humano lá, mas você nem sabe mais disso. Você ficou esperando 25 minutos por isso. Então, surge a próxima coisa na sua vida, e você já está trazendo isso para aquela situação. E lá se vai uma pessoa irritada. E uma pessoa irritada é algo complicado. Então, você tem que ir para o aeroporto, e você espera na fila, a fila não está se movendo. Por que eles não podem? Por que eles, ah, eles não são completamente incompetentes? O quê? Agora? Se agora você olhar como surge a infelicidade, e você novamente precisa de um ponto de consciência para que você esteja ciente do que a sua mente está fazendo. Se você estiver totalmente identificado com sua mente, você nem sabe o que está acontecendo. Você é os seus pensamentos. Todo pensamento tem um eu nele. Um senso de eu nele. Há uma consciência que você pode ver de repente. Ah, de onde está surgindo essa infelicidade? É porque estou sentado ou parado aqui esperando por isso ou aquilo? Ou é porque estou dizendo a mim mesmo algo sobre sentar aqui esperando e ficar aqui e faz aquilo? De onde é que a felicidade vem? Será que a narrativa que criei em torno dessa situação específica em vez da situação está causando a infelicidade? Agradecemos por se juntar a esta jornada transformadora. Se essas palavras ecoaram em seu coração, convidamos você a explorar mais nos vídeos sugeridos na tela. Para continuar aprofundando sua compreensão e vivendo no poder do agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos construir uma comunidade que busca a verdade interior. e... ... ... ...